Música Bom dia com Jesus, amém? Amém! Vamos ficar em pé, nós começamos cantando Quem não agradece e não merece mais? Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilha, paz Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilha, paz Quem não agradece e não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Ele não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e ama a você Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Sou uma criança, mas já posso entender Que Deus ama a mim e ama a você Tudo que Ele faz e que ainda vai fazer Vou agradecer, vou agradecer Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Quem não agradece, não merece mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Deus é muito bom e grande, maravilhas mais Amém 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 Muito bom, muito bom, pode sentar Vamos adorar a Deus com as nossas ofertas E a irmã Luísa vai cantar pra nós Qual que é o hino mesmo? Senhor é o meu pastor O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em vez de espaço Enfim vou descansar Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Nada temerei, nada temerei, nada temerei O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Deitar-me faz em vez de espaço Enfim vou descansar Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Nada temerei, nada temerei, nada temerei Amém, vamos ver Deus abençoe a irmã Luísa, bem forte Deus abençoe Amém, vamos cantar agora Se com a família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar É feliz o lar Se com a família está Jesus É feliz o lar É feliz o lar João Se com a família está Jesus É feliz o lar 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 Se com a família está Jesus É feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar Se com a mamãe está Jesus, é feliz o lar, é feliz Papai, agora Se com a papai está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar É feliz o lar, se com o pastor está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o pastor está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar, é feliz o lar. Se com o pastor está Jesus, é feliz o lar, é feliz o lar. Bom, vamos começar a segunda parte da nossa escolinha com o irmão Henrique. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Ah, mas pode ficar mais forte, estão com frio. Bom dia com Jesus, amém? Amém! Amém! Muito bem, agora sim, né? Bem forte, bem animado, não é mesmo? Porque hoje nós temos muitas coisas que nós vamos ver, vamos aprender, né? E vamos falar aqui, né? Então nós precisamos estar animados. Bom, então hoje nós vamos falar sobre um assunto importante para todos os cristãos, né? Nós vamos falar sobre um assunto importante para todos os cristãos que amam e creem que Jesus Cristo é o Senhor, né? Quem é que crê que Jesus Cristo é o Senhor? Todos nós, né? Então é um assunto muito importante para todos nós. Quem sabe aqui o que foi comemorado nesta semana, hein? Quem sabe? Foi a? Páscoa. A Páscoa, não é mesmo? A Páscoa. E o que vocês sabem sobre a Páscoa? Quem sabe o que é a Páscoa? O que significa a Páscoa? A Páscoa significa... Esqueci. Esqueceu? Quem sabe? Sabe, irmã Raquel? A Páscoa significa a crucificação de Jesus. A crucificação de Jesus também. Ressuscitamento de Jesus. A ressurreição de Jesus, né, irmã Joana? Muito bem, a morte, a ressurreição de Jesus. A Páscoa também aconteceu quando os escravos, eles saíram do... Os escravos, eles foram livres. E aí já começou até a Páscoa. Muito bem, então essa é a Páscoa do Velho Testamento, não é mesmo? Quando os escravos foram livres, nós vamos falar sobre isso também. Alguém mais aí? Alguma ideia? E aí, irmão Lucas? O que que é a Páscoa, irmão Lucas? O que que come na Páscoa? O que que o povo come na Páscoa e compra e come? E nós também, às vezes, né? Ovo. Ovo de quê? De codorna? De... Ovo de chocolate. Ovo de chocolate. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso também, tá bom? Muito bem, então. Como todos vocês sabem, então, a Páscoa, então, é a morte, né, e a ressurreição de Jesus Cristo, né? Vamos ler nossas Bíblias, então? Vamos falar um pouco sobre isso esta manhã. Vamos ficar em pé, ler nossas Bíblias, em São Mateus, capítulo 26, capítulo 26, versículo 17 ao 19. Nós vamos ver aqui, um pouco, falar um pouco sobre a Páscoa, né? O que que é? 26, São Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 19. Vamos aprender um pouco. Faz tempo que nós não falamos, né? Ano passado nós estávamos em pandemia, não falamos sobre a Páscoa, né? Apesar de nós sempre falarmos um pouco, falarmos sobre a vida de Jesus, sobre a morte e a ressurreição, mas fazia tempo que nós não falamos sobre a Páscoa. Acharam? São Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 19. Quem achou, diz amém. Amém. Amém, ainda temos achando. Que tal nós lermos juntos e bem forte? Vamos? Tem ali na tela, será? Acho que tem, né? Quem não achou pode acompanhar ali, tá bom? Vamos lá. São Mateus, capítulo 26, versículo 17 ao 19. Vamos ler juntos e bem forte, tá bom? E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo, Onde queres que façamos preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse, bem forte, vamos lá. Ide a cidade a um certo homem e dizei-lhe, o mestre diz, o meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenaram e prepararam a Páscoa. Muito bem, então Jesus também comemorou a Páscoa, né? Eles prepararam ali a Páscoa, mas era a Páscoa do Velho Testamento, porque Jesus ainda estava vivo, não é mesmo? Muito bem. Pode se assentar, nós vamos falar um pouco sobre isso agora. Então, vocês conhecem a história do povo de Israel que estava escravizado lá no Egito? Quem lembra dessa história? Quem conhece essa história? O povo de Israel estava aprisionado lá no Egito, eles eram escravos lá no Egito. O faraó escravizou eles, não é mesmo? Muito bem. Então, o povo de Israel ficou sendo escravo ali de faraó, lá no Egito, né? Por muitos e muitos anos. Quantos anos vocês acham que eles ficaram escravos lá no Egito, hein? Uns dois anos, três anos? Eu acho que é um cinco ou nove. Cinco ou nove, né? Pouco, né? Poucos anos. Talvez cinco ou nove anos eles nem teriam reclamado muito, né? Quem sabe aqui? Acho que eu chuto duzentos anos. Duzentos? Mais de duzentos ainda, né? Quatrocentos? Não, meu Miguel acertou, hein? Quatrocentos anos, né? Vocês acham que quatrocentos anos sendo escravo do povo do Egito, vocês acham que é bom? É bacana assim ou não? Lógico que não, né? Ser escravo por quatrocentos anos passou-se várias e várias gerações e aquele povo ali ainda continuou sendo escravo do Egito, né? Um povo que era para ser livre, viver em terra boa lá em Israel, né? Estava sendo escravo amassando barro lá no Egito. Olha que coisa terrível, hein? Que situação terrível que o povo de Israel se encontrava naquela época. Então, eles tinham a promessa de viver numa terra prometida, né? Na terra boa de Canaã, na terra de Israel lá, né? Então, para resumir a história, qual foi o profeta que Deus enviou para libertar o povo do Egito? Quem sabe? Vamos falar juntos bem forte? Moisés! Ah, vocês todos conhecem essa história, né? Então, Deus enviou um profeta chamado Moisés para libertar o povo lá daquela escravidão, né? Mas, como vocês bem sabem, não foi tarefa fácil, não é mesmo? Quais ou quantas, né? Quantas, primeiro vamos ver quantas. Quantas pragas veio sobre o Egito antes deles serem libertos? Quem sabe? Sete ou dez? Quem acha que é sete? Levanta a mão. Abaixa a mão. Pode abaixar. E quem acha que foram dez pragas? Foram? Ah, então quem falou que foi dez pragas, acertou, não é mesmo? Foram dez pragas terríveis que vieram sobre o Egito, né? Quem lembra aqui quais foram essas pragas? Quem lembra algumas aqui? Pode ir falando, isso não precisa ser na ordem, não. Depois eu completo. Sabe onde havia alguma das pragas que vieram sobre o Egito? Foi a... A do... Das rãs. Das rãs. As rãs foram uma, né? As rãs invadiram ali o Egito, né? Morte do filho do faraó. Morte dos primogênitos, né? Não só do filho do faraó, mas dos primogênitos, né? Mão Lucas? É... Quando caiu o gelo? É... É... A saraiva, né? É... É... Pedras de gelo e fogo do céu, né? Mão Shalom também tem... Lembra de uma praga aqui? As moscas. Das moscas, coisa terrível, né? E aquela... Tem uma praga terrível também que dá muito em criança que não lava a cabeça. O que é? Ah, o piolho, né? Praga dos piolhos Sangue na água A água se tornou em sangue, muito bem Os animais morreram Morte dos animais, né? Não só dos primogênitos, mas dos animais também, né? Do gado ali, né? Tá faltando poucos, hein? Tem um bicho aí que corta a folha, hein? Qual que é? É a escuridão Ah, praga da escuridão, verdade Das trevas sobre o Egito, três dias de trevas total sobre o Egito, né? Mas onde o povo de Israel morava ali, vivia longe dali Não havia escuridão, não, Lucas? Não havia, só no Egito, né? Gafanhotos Gafanhotos, né? Muito bem Tem mais alguma? As feridas As úlceras, muito bem Completaram, hein? Vocês completaram todas as dez pragas, né? Então foi, transformou o rio em sangue, né? As águas se tornaram em sangue Rãs, cobriram a terra do Egito Os piolhos, a praga das moscas A morte dos animais As úlceras sobre os animais e os homens A chuva de pedras, né? De gelo, saraiva e fogo Que vieram do céu Nuvem de gafanhotos Escuridão E a morte dos primogênitos Grandes pragas, né? Tem que ver sobre o Egito, né? Mas uma chama muito a atenção, né? Que é uma... Antes da última praga, que era a morte dos primogênitos Então, antes do anjo da morte passar por Israel E eliminar todos os primogênitos Matar os primogênitos Que não estavam com o sinal Que eu vou falar já Então, Deus falou para eles prepararem a Páscoa Então, eu vou falar um pouquinho sobre ela, ó Para preparar ali a Páscoa deles, né? Então, eles deveriam pegar um cordeiro novo, né? Com ali menos de um ano, né? Um ano de idade Ele não podia ter mácula Ou seja, não podia ter defeito, né? Ele não podia ter pata quebrada Ele não podia ter só um olho Só uma orelha, né? Ele não podia ter mancha sobre ele, né? Um cordeiro manchado Ele tinha que ser limpo, puro, né? Sem defeito E sem doença alguma, né? Não era para pegar um cordeiro doente, não Pegar um cordeiro bom, né? Limpo, novo Sem defeito, sem mácula Então, eles deveriam guardar esse cordeiro Durante 14 dias Olha só que tipo interessante, né? E eles deveriam sacrificar Depois que guardar o cordeiro Sacrificar ele à tarde Vamos lembrar disso, hein? Olha que importante Sacrificar o cordeiro à tarde Porque era a ceia, né? Eles tinham ceia Então, eles deveriam assar aquele cordeiro também no fogo Não era para cozinhar E sim para assar ele no fogo E comer ele com pães asmos Ou seja, pães sem fermento E ervas amargosas Deveriam comer o cordeiro ainda Apressadamente Não era para estar festejando, né? Não era para ser uma festa De ficar ali a noite toda Comendo e bebendo, não, né? Era para comer apressadamente Com seus lombos singidos, né? Seus ombros singidos Com as sandálias, né? Vestidos e com o cajado na mão, né? Tudo isso está escrito lá na Bíblia, né? Desta forma E o sangue do cordeiro? O que vocês acham que eles deviam fazer Com o sangue do cordeiro? Daquele pequeno animalzinho que foi morto, né? Porque para eles assarem ele, teriam que matar O que era para fazer com o sangue daquele cordeiro? Quem sabe? Sabe, não, Davi? Acho que é para passar na porta Passar nos umbrais da porta, né? Passar assim no umbral da porta O umbral da porta é aquela parte de cima lá, né? Aquela partezinha de cima, né? A parte azul ali, né? Está vendo que a porta tem uma parte azul? Então eles tinham que passar o sangue ali na porta Por que deveriam passar o sangue na porta? Sabe? Quem sabe? Porque o anjo não ia passar Porque o anjo da morte ia passar E se quem não estivesse com o sangue ali na porta O que que aconteceria? O primogênito da casa iria morrer, não é mesmo? Então essa foi dada, essa ordem também, né? Para eles, para eles passarem o sangue na porta Dando o sinal Que ali tinha sido cumprido, né? Tinha sido morto aquele cordeiro Tinha feito tudo aquilo, né? Olha lá, está vendo ele pintando lá? Ali é o umbral da porta, lá em cima, né? E ali do lado também Então essa era a tarefa deles, né? Essa foi a Páscoa Comer apressadamente aquele cordeiro novo Se o cordeiro fosse muito grande Eles poderiam chamar outras famílias Para comer junto com eles, né? Mas depois deles comerem Não podia deixar para o próximo dia Tinha que queimar, né? Aquilo que sobrasse para o próximo dia Eles não podiam comer Tinha que queimar, né? Então essa foi a Páscoa do Velho Testamento, né? Para eles lembrarem do quê? Que Deus libertou eles da escravidão Foi um dia de libertação do povo de Israel Naquele dia, né? E feriu os egípcios E livrou os filhos A casa dos filhos de Israel Da morte naquela noite, né? Então eles estavam lembrando ali Daquela libertação que eles tiveram E lembrando também da libertação Que eles tiveram dos primogênitos, né? Que eles não morreram naquela noite, né? Então essa foi a Páscoa do Velho Testamento Agora, será que se alguma família Esquecesse de passar o sangue O que será que acontecia? Será que eram poupados os primogênitos? Sim ou não? Não, 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 né? Nem mesmo eles sendo do povo de Israel Se eles não fizessem aquilo Eles não seriam poupados, né? Então tinha que aplicar o sangue, né? Tinha que aplicar aquele sinal na porta, não é mesmo? Muito bem E a Páscoa do Novo Testamento, hein? Como será que ela é? Jesus, antes dele ser entregue Vou dar um... Daqui a pouco eu faço um videozinho, tá? Mas eu vou falar um pouquinho aqui antes Antes de Jesus ser entregue Para os soldados, para ser crucificado Ele celebrou a Páscoa Como nós lemos, né? Todos aqui nós lembramos, né? Ele celebrou ali a Páscoa com seus discípulos, né? Porque ele também era judeu, né? Então ele amava Ele levava consigo os mandamentos lá de Moisés, né? Esses mandamentos da Páscoa, né? Quer falar alguma coisa? A Páscoa foi a Santa Ceia? A Santa Ceia, muito bem Eles celebraram ali a Santa Ceia naquela noite E a Páscoa também, né? Que era a Páscoa deles, né? Então um dia antes de Jesus De Jesus ser crucificado, né? Ser entregue aos soldados Eles tiveram a Páscoa naquela noite, né? Como outras pessoas também chamam A Última Ceia Exato, a Última Ceia que eles tiveram, né? Foi quando Jesus percebeu Que ele ia ser traído por Judas Iscariotes Então ele falou Vá até uma cidade lá embaixo Naquele homem E vocês encontrarão um homem Levando a água e tudo mais E aí vocês falam com ele E onde será o preparativo para a Páscoa? Olha Jesus Usando o seu ministério de profeta, né? Ele sabia que teria um homem lá, né? Se vocês lerem na Bíblia Vocês vão entender Tinha um homem lá Que já estava preparado para aquilo, né? Deus já tinha preparado esse homem para aquilo, né? Ele estava usando o seu ministério de profeta, né? Quando Jesus também era profeta, né? Muito bem Então eles tiveram essa Última Santa Ceia Essa festa da Páscoa ali, né? Fizeram aqueles preparativos Porque ele também era judeu, né? Então ele cria também nos mandamentos de Moisés Então Jesus celebrou a Páscoa e a Santa Ceia Pouco antes de ser traído por Judas Iscariotes Então nós vamos ver agora um vídeo bem curtinho Do verdadeiro sentido da Páscoa, né? Vamos ver ali Como foi esses últimos momentos De Jesus aqui na Terra De ele ser morto ali na cruz do Calvário Tá bom? Prestem atenção ali O verdadeiro sentido da Páscoa Judas Iscariotes foi até os príncipes dos sacerdotes E disse Quanto vocês vão me pagar para eu vos ajudar a capturar Jesus? Eles então disseram Vamos te dar trinta moedas de prata Então Judas pegou as moedas de prata E fez um plano para entregar Jesus Jesus tinha ido ao seu jardim favorito para orar Os discípulos de Jesus também estavam ali E Jesus então orou dizendo Meu pai, se possível for, afaste de mim este cálice Porém não faça a minha, mas a tua vontade Logo, Judas chegou com alguns soldados Pedro quis proteger a Jesus Mas Jesus não o permitiu usar a força e a violência E os discípulos fugiram e deixaram a Jesus Jesus foi levado às autoridades para ser julgado E Jesus foi cruelmente condenado à morte de cruz E os soldados o fizeram carregar uma grande cruz pesada de madeira Até um local chamado Gólgota Também conhecido como Caveira Lá eles pregaram Jesus na cruz Jesus morreu na cruz E todos os que o amavam ficaram tristes Mas eles se esqueceram de algo muito importante que ele havia dito Que eles os veriam novamente em breve Depois que Jesus morreu Alguns de seus amigos colocaram seu corpo em um grande túmulo E eles o selaram com uma grande pedra redonda Os soldados guardavam o túmulo Mas três dias depois a terra tremeu E um anjo do céu desceu E empurrou a pedra do túmulo E se assentou na pedra E quando os soldados viram o anjo Eles caíram no chão com muito medo Maria e Maria Madalena Estavam caminhando para o túmulo E viram o anjo Então o anjo disse Não tenham medo Jesus não está aqui Porque já ressuscitou Vá aos seus discípulos E dizeis Que ele ressuscitou dos mortos E no caminho As mulheres viram a Jesus ressuscitado E elas se ajoelharam E adoraram a Jesus Cristo Que ressuscitou dos mortos Então Jesus disse Não temais E de dizer a meus irmãos Que vão a Galileia E lá me verão Muito bem Muito bem Prestaram atenção? Posso fazer umas perguntas básicas aqui Que vocês devem conhecer? Posso? Quantas moedas de prata Jesus foi traído? Por quantas? Trinta moedas de prata, né? Enquanto Jesus orava ali naquele jardim Getsemane, né? O que os discípulos estavam fazendo lá atrás? Dormindo, né? Eles não puderam nem passar Mesmo uma vigília com Jesus, né? Eles não estavam ali alinhados Na mesma No mesmo espírito, né? Jesus carregou uma cruz pesada Até um determinado local Qual que foi o nome daquele local? O Golgotha, né? Vamos falar junto? Golgotha Golgotha, né? Golgotha Ou caveira O local Monte da caveira também Se não me engano, né? Conhecido como caveira, né? Em que dia que Jesus ressuscitou Depois da sua morte? No domingo é o terceiro dia, não é mesmo? Então ele não ficou morto Por mais Não passou mais de três dias Ele morreu na sexta-feira à tarde E no domingo de manhã ele já ressuscitou Não é mesmo? Quem foi que desceu do céu e tirou-lhe a pedra? Afastou aquela pedra Foi um? Um anjo Muito bem Então vocês prestaram muita atenção mesmo, né? Vocês já conhecem a história, né? Só lembramos Porque estamos agora num momento de Páscoa, né? Domingo de Páscoa, né? Bom, se lá antigamente no Velho Testamento Um cordeiro era o... Era sacrificado um cordeiro Então qual foi o cordeiro que foi sacrificado agora na crucificação? Foi? Jesus, né? Então da mesma forma que era um cordeiro limpo Sem mácula, sem mancha Era um cordeiro que não podia ter defeito Também assim aconteceu ali na cruz do Calvário, né? Então Jesus foi crucificado Ele foi morto como um cordeiro, né? Sem mancha, sem pecado limpo, né irmã Noemi? Eu lembro que quando ele ficava na cruz Ele tinha que ficar sem roupa E ele tinha que ficar sem uma atrelada de prego No... No... Em cima da madeira Eles eram... A história é que eles eram crucificados nus, né? Sem roupa, né? E era uma morte terrível Uma morte de vergonha, né? De muita vergonha E eles eram... É... Eles eram... Batiam neles, né? Com as canas e com os espinhos e tudo, né? E eles ficavam sangrando até a morte, né? Uma morte terrível, né? É... Eles ficavam... Eles ficavam sombrando de Deus Falando Se você é mesmo Deus Diga-lhe Quem te bateu? Isso Eles estavam desafiando a Jesus ali, né? Dizendo... Batendo com a cana na cabeça dele E dizendo pra ele descobrir quem tinha batido nele, né? Como se ele... Soubesse ali Ele até sabia Mas ele não queria fazer aquilo, né? Ele poderia fazer aquilo se quisesse Mas não era... Essa a intenção, né? Muito bem Então Jesus foi acusado injustamente Jesus tinha pecado sobre ele? Sim ou não? Não Mas ele foi acusado injustamente, então, né? Porque ele veio à terra sem nenhum pecado Mas ele levou sobre si os nossos pecados, então, né? Ele levou sobre nós o castigo, né? E ele também nos libertou de todo pecado, né? Se lá por... Se por um... Se lá no Velho Testamento Eles levavam ali aquele cordeiro Ali sem mancha E eles sacrificaram Jesus veio e morreu pelos nossos pecados, né? Ele morreu também pelos nossos pecados Eles também falaram Se você é mesmo Deus Desça da cruz e venha aqui Isso Estavam querendo ver, né? Desafiando a Deus ali, né? Mas não... Isso não era o propósito, né? Ele poderia... Diz o irmão Brana E foi crucificado E levou sobre si os nossos pecados, né? Ele verdadeiramente foi o cordeiro de Deus Que tirou o pecado do mundo Não levou só o pecado dos crentes, né? Só daqueles que eram boas pessoas, né? Deus, ele morreu na cruz do Calvário Por todos, né? Por todos os pecadores, né? Mas somente aqueles que aceitam Ele, aceitam ele como seu salvador É que ele realmente pode fazer efeito Esse sangue, né? E limpar o coração de cada um, né? Então, a celebração da Páscoa Para nós, significa a nossa libertação do pecado, né? A nossa libertação do pecado Se, por um momento, aquela A Páscoa do Velho Testamento Significava a libertação do povo lá do Egito Para nós, agora, ela significa a morte de Jesus Significa a nossa libertação do pecado E a sua ressurreição, né? Então, Jesus Cristo não está mais numa cruz Mas ele está vivo em nossos corações, né? Muito bem E o coelho da Páscoa? Onde que entra essa história, hein? Ficou um pouco apertado no nosso tempo, né? Quem sabe o que o coelho da Páscoa significa aqui? Alguém sabe? Sabe, Rodrigo? Bem rapidamente O coelhinho da Páscoa foi criado Por uma fábrica de chocolate Para ganhar dinheiro Só foi incluído porque Como não tinha muitos cordeiros Aí criaram Se não espanhar um novo animal Chamado coelho E falar que ele leva ovos de chocolate Vamos ganhar dinheiro Ai, está vendo? Muito bem, né? Muito parecido com isso daí, né? Mas e o coelho? Bota ovo? Sim ou não? Claro que não Muito menos de chocolate Não é mesmo, irmão Miguel? Não bota mesmo, né? Então, eles criaram isso daí Em outras palavras Como o Rodrigo disse Mas como um comércio, né? Porque o coelho era um símbolo de fertilidade, né? Então, eles começaram a criar ovos No começo eram ovos de galinha Que eles pintavam E davam para as pessoas Trocavam entre si Como símbolo ali de amizade e tudo E de fertilidade Mas com o tempo, então Começaram a fazer esses ovos de chocolate Como forma de comércio, né? Começaram a distribuir Então, nós podemos comer ovo de chocolate No domingo? Sim ou não? Sim ou não? Não, não tem problema, né? Comer o ovo de chocolate em si Não é um problema, né? O que nós não podemos fazer É esquecer Qual é realmente o sentido da Páscoa Não é mesmo? Nós devemos saber Que a Páscoa é a morte E a ressurreição de Jesus Cristo, né? Mas se nós comermos um pedaço de chocolate No domingo não há problema Isso não é pecado, não é mesmo? Mas o importante é Cada um de nós sabermos, né? O que é o sentido da Páscoa, tá bom? Tanto é que hoje nós temos aqui Grandes presentes Para quem veio na escolinha Vai receber um grande ovo de Páscoa Quem quer um ovo de Páscoa aqui? Aí, tá vendo? Pode comer, não tem problema, né? Nós somos livres Nós temos a revelação Do que é ser cristão A irmã Érica vai distribuir Tá bom? Aí vocês podem pegar um ovinho de Páscoa Cada um Vai para casa Só não come Antes do almoço, tá? Senão vai estragar a sua refeiçãozinha, tá bom? E aí vocês vão receber o ovinho De Páscoa Aqui não é um coelho, né? E assim não é o coelho que bota o ovo da Páscoa, né? É feito, né? Pelas indústrias e tudo mais, tá bom? Muito bem, então Vamos ficar em pé Vamos Encerrar Vem cá, irmão Felipe O irmão Felipe vai despedir de nós, né? Vai despedir em oração Ele está Agora se tornou um jovem rapaz Um rapaz bonito Olha só o rapazão que ele está, né? Então ele vai despedir aqui da escolinha, né? Irmão Felipe Ajudou a gente muito Muito, muito tempo Nos ajudou Orou Cantou Fez tudo o que uma criança deve fazer, né? Quer falar alguma coisa? Quer despedir das crianças? Queria agradecer a todos vocês Por tudo que nós passamos Pelas dinâmicas Pelos ensinamentos Que Que estudamos, né? Por tudo que vocês Fizeram parte da minha vida Também queria agradecer a vocês Professores, né? Que tiveram paciência comigo E É isso Deus abençoe todos vocês Amém Vamos ver bem forte O irmão Felipe Deus abençoe Deus abençoe Deus abençoe O irmão Felipe É um privilégio, viu? Ser professor de você Nesse tempo todo Nesses anos, né? Que Deus te abençoe E te ajude nessa nova etapa, né? Sendo um jovem Aqui na casa do Senhor Vamos orar então Com o nosso irmão Felipe Vamos fechar nossos olhos Enquilar nossas cabeças E vamos orar Pai Celestial Agradecemos, Senhor Por mais desse dia maravilhoso Agradecemos, Senhor Por esse ensinamento Que sempre estamos andando Senhor, no seu caminho Agradecemos por essas crianças, Senhor Por esses professores E pelo nosso pastor, Senhor Que irá pregar agora Abençoe esta pregação E livra-nos de todo o mal Pai Celestial Cubra-nos com o teu sangue E livra-nos, Senhor Em nome do Senhor Jesus Cristo Amém 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 Deus te abençoe, irmão Felipe Deus abençoe cada um de vocês Quem não tomou seu café Pode ir ali atrás ainda tomar, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês Tchau Amém Amém Amém